Um dos três ganhadores do Nobel de Medicina de 2013, o professor americano James Hoffman, foi recebido com festa na Universidade de Yale, em Connecticut. O especialista em biologia celular contou que não esperava receber o prêmio e estava dormindo quando recebeu a ligação. Desisti de esperar e fui dormir. Uma voz sueca amigável começou a conversa e foi assim que o professor Gohan Hansen, o secretário do Comitê Nobel, informou gentilmente enquanto tentava me manter com os pés no chão que era o laureado do prêmio Nobel deste ano. Hoffman dividiu o prêmio com Randy Checkman e outro americano nascido na Alemanha, Thomas Sudhoff. Os três cientistas foram recompensados por seus inovadores trabalhos sobre o sistema de transporte no interior da célula, úteis para diversos tratamentos, incluindo distúrbios neurológicos e problemas imunológicos, assim como diabetes. Eles vão repartir igualmente uma soma de 1 milhão e 250 mil dólares. O prêmio de medicina é o primeiro da temporada do Nobel 2013. Em seguida vem o de física na terça-feira, o de química na quarta-feira, literatura na quinta, paz na sexta e economia no dia 14. A jovem paquistanesa Malala Yousafzai, que sobreviveu a um atentado terrorista e se transformou em uma espécie de embaixadora pelo direito à educação das meninas, é cotada como uma das favoritas para receber o Nobel da Paz este ano.